Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão? Quinta-feira, 20 horas, nosso encontro sagrado aqui no perfil do arroba Prof. Holden, para mais uma live de mentoria individual hackeando a aprovação. E hoje temos uma convidada especial, acabou de ingressar aqui com a gente, que é a Tatiana Cândido, tá? E a gente vai descortinar o processo de preparação para provas e concursos dela, apontando aí pontos que podem ser melhorados para que ela venha a performar em alto desempenho e conquiste a tão sonhada aprovação no concurso que ela almeja. É o que a gente torce e é o que a gente espera contribuir na live de hoje, tá? Então, toda quinta-feira, 20 horas, temos lives de mentoria individual hackeando a aprovação. Excepcionalmente, quando não houver, eu aviso para vocês aqui no meu perfil mesmo. E eu quero lembrar vocês, se você quiser ser o próximo mentorado, faça como a Tatiana Cândido, por favor. Tem no meu link da bio, que é o bit.ly barra participar ifemlive, o link por intermédio do qual você vai preencher o formulário, vai participar da nossa live até o fim. E se você foi um desses 35 aqui que eu tenho, a relação 35 pessoas que já preencheram o formulário e estão aí na live. E se ficarem até o final, ao longo da live, a gente faz o sorteio. Tatiana vai escolher o próximo mentorado da próxima quinta-feira que vai ser dia 6 de maio. Então, se você quer ser o mentorado do dia 6 de maio, por favor, preencha agora o link que tá na bio. Participa da live até o fim, faça perguntas. Eu sempre respondo todas as perguntas, viu, pessoal? Vocês estão entrando aí agora na live. Queria mandar um abraço aí para o Rafael Miranda, que já tá cadastrado, tá? Você pode deixar que eu não vou te esquecer não, viu, Rafael? A Margarete, a Paula, a Ani Ponce, quem mais que tá aí, galera? Enfim, todo mundo que entrou aí, o Yuri, o Gécima. Um abraço aí, muito bom ter você ao longo dessa live aí comigo, tá? Então, vai ser muito interessante. Na verdade, a gente vai fazer o que há de melhor aí em preparação para provas e concursos públicos para melhorar realmente o rendimento hoje da Tati Cândido e de vocês aí nas próximas lives. Eu tenho mais de 20 anos nessa caminhada das provas e dos concursos. Já fui concurseiro como vocês, já fui ex-examinador da Banca CESP e SEBRASP, fui aprovado em diversos concursos, em mais de 10 concursos e exames oficiais, entre eles juiz de direito TJ da Bahia, defensor público federal, cargo hoje que ocupo da minha carreira. Também já fui aprovado em primeiro lugar geral do exame de ordem, técnico administrativo do MPU, advogado da Caixa, quatro concursos vestibulares para universidades públicas federais do meu estado do Rio de Janeiro, UF, UFRJ, UniRio e UERJ também foi aprovado para a Fundação CESGran Rio. E hoje sou mentor e professor, estou aí na estrada auxiliando meus alunos, meus seguidores e meus mentorados a serem aprovados mais rápido e com menos dor. Então, se você quer passar de concurseiro para concursado, bora comigo. E sem mais delongas, eu vou chamar a convidada de hoje, que é a Tatiane Cândido. Vou chamar você aí, Tatiana. Entra aí, divide a tela comigo para a gente conversar. Pronto! Boa noite, professor! Boa noite! Como é que está? Tudo bem? Tudo bem! Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra participar da sua live. Tenho certeza que será de muito aprendizado para mim e para todos os colegas concurseiros. Muito obrigada! A honra é toda minha, tá? Espero poder contribuir, como eu já disse até anteriormente aí, nessa sua trajetória de aprovação, tá? E eu espero que você conquiste aí tudo que você sonha para a sua vida, tá? Quando a gente abre a nossa live, eu sempre peço para a pessoa fazer uma apresentação, né? Falar um pouquinho da sua vida, para o pessoal conhecer também as suas dificuldades, as suas facilidades para prova e concurso, porque aí o pessoal vai te conhecendo, apesar de eu já ter lido aí o formulário, a gente trocou com umas mensagens também por direct aqui no Instagram, então eu conheço um pouco da sua história de vida, que é muito bonita, mas eu queria que você passasse aí também para as pessoas, né? Para que todo mundo possa conhecer um pouco quem é você, quem é a Tatiana. É Tatiana ou Tatiane, para começar, né? Tatiane! Tatiane! Quem é Tatiane Cândido? Conta para a gente aí! Então, atualmente eu sou advogada, eu atuo de forma autônoma, eu atuo na área criminal e na área da família e também em parcerias, eu tenho pós-graduação em direito penal, eu conto de forma resumida, eu posso contar um pouco da história? Pode contar, fica à vontade aí, pode! Então, eu não tinha ninguém da família da área do direito, né? Eu sempre estudei em escola pública, o meu pai é taxista, minha mãe era atendente de telemarketing, e aí no terceiro colegial, o diretor passou de sala em sala e falou assim, gente, quem prestar o Enem vai ganhar um ponto em cada matéria. Na época, eu fiquei, eu falei, nossa, eu quero, né? Um ponto em cada matéria, vou fazer, não sabia nem o que que era o Enem. Acabei fazendo, mas assim, eu era uma aluna até que boa na escola, porque eu lia os livros que os professores passavam, eu acho que isso ajudou. Aí, quando saiu a nota do Enem, eu até me surpreendi, né? Tive boas notas, tudo, na redação, que eu gostava de português. E aí, eu falei assim, ah, eu assisti aquele filme Legalmente Loira, que a moça tinha feito direito pra entrar em Harvard e tudo, eu falei assim, nossa, eu quero fazer direito. O único contato que eu tive, assim, foi com o filme, não tinha ninguém. Aí, eu falei, vou escolher o curso de direito e acabei escolhendo e ganhei uma bolsa integral, por causa da nota do Enem no curso de direito. Entrei bem novinha, com 17 anos, e aí foi tudo novidade pra mim, assim, foi um outro mundo, outra realidade do que eu vivia na escola, né? Totalmente diferente. Tive contato com outras matérias. Quando a gente ingressa na faculdade, a gente pensa que já vai aprender sobre direito civil, direito penal, mas na verdade a gente aprende sobre filosofia, antropologia, psicologia jurídica. E eu me encantei, eu era muito empolgada com a faculdade, fazia, queria ir nas aulas de sábado. Então, assim, foi um período que eu fui bem dedicada. Aí, depois, eu queria muito emprego, que eu não tinha. Aí, eu falei assim, acho que eu vou trabalhar no shopping, no segundo ano da faculdade. Eu até arrumei um emprego, mas, por coincidência, uma amiga minha da faculdade falou, você não quer estagiar com um juiz? Você precisa fazer uma prova do CEE, e aí, se você passar, você pode estagiar com ele. Aí, eu falei, ah, tá bom. Não sabia nem como que era essa prova, meu pai me levou na época. Fiz a prova, passei, e aí eu fui trabalhar no Faro Tatuapé com o doutor Nardelli. Fiquei dois anos lá. Só que aí, na faculdade, eu gostei muito, assim, da área pública, lá, de como o juiz trabalhava, tudo. Mas, como que eu me interessei pelo concurso que eu quero hoje, que é o Ministério Público, né? Meu sonho é ser promotora de justiça. Eu assisti uma palestra na faculdade, do doutor Mário Sarrubo, que era o ex-diretor da Escola Superior, e eu fiquei encantada com a instituição, que ele falou que o promotor de justiça não é aquele de acusação, que ele é um promotor de justiça mesmo, ele pode pedir absolvição. E aí, ele falou da instituição, da autonomia, de tudo, e eu falei assim, nossa, eu quero estagiar no Ministério Público. Aí, em 2013, eu prestei o primeiro concurso de estagiários, acabei sendo reprovada, porque eu não tinha visto como que era a prova, não tinha visto nada. E aí, em 2014, meu estágio já tinha acabado, né, que terminou no Fora Tatuapé, terminou em 2013. Em 2014, saiu de novo a prova, foi o 19º concurso de estagiários. Aí, eu prestei, eu já tinha estudado um pouco, e acabei passando. E aí, eu falei assim, como eu estagiei no Cível, vou escolher para trabalhar na área criminal. E lá, eu me encontrei, eu fiquei encantada. Amava fazer as denúncias, fazer os memoriais, assistir os júris. Às vezes, as denúncias que eu fazia, o promotor convidava eu para assistir a audiência. Então, assim, eu fiquei muito encantada. Quando ele faltava, que eu ficava na sala sozinha, eu ficava imaginando que eu era promotora. E aí, para a UAB, para a UAB, eu comecei, eu estava muito, assim, ansiosa. Eu falei, meu Deus, eu tenho que passar. Todo mundo falando, ai, meu pai, você tem que passar, Tatiane, quem faz direito e não passa. E ficou aquela cobrança. E os professores na faculdade também falando. E aí, eu quis entrar no sétimo semestre no cursinho na primeira fase. E até a moça do cursinho falou, moça, deixa para entrar no oitavo. Eu falei, não, eu quero entrar agora. E era seis meses de cursinho. Aí, eu entrei, fiz o cursinho, me ajudou até nas matérias da faculdade. E foi ali que eu descobri que eu gostava de direito penal, no cursinho. E depois, no oitavo semestre, eu comprei um livro de revisões que eu lia ele e treinava as provas da UAB. Mas o mais interessante é que eu nunca conseguia tirar os 40 pontos. Porque precisa de 40 pontos para passar na primeira fase. Eu não conseguia. Treinava em casa e não conseguia. Era sempre 34, 35. Eu falava, eu não vou passar. Aí, quando eu prestei a prova pela primeira vez, no nono semestre, eu acabei passando. Passei. E aí, eu já fazia, né? De manhã cedo, eu ia para a faculdade. À tarde, eu fazia o estágio na Barra Funda. E aí, à noite, eu fiz a inscrição para o cursinho, né? Para a segunda fase. E aí, como foi muito puxado e pouco tempo para a prova, eu acabei sendo reprovada na segunda fase da UAB. Mas eles tinham criado a repescagem. Aí, eu fiz de novo o cursinho e conciliando com o TCC, estágio, as provas da faculdade. E aí, no décimo semestre, acho que dois dias antes do meu aniversário, eu acabei passando na segunda fase da UAB. Que presente, hein? Nossa, eu fiquei muito feliz. A primeira pessoa que eu liguei para contar foi meu pai, que ficou super emocionado na época. A sua segunda fase foi em penal, provavelmente, né? Pelo que você está me contando. Foi em penal. Legal. E olha a coincidência, professor. A peça da segunda fase, né? Depois da repescagem, eu fazia muito memoriais lá no Ministério Público. E a peça da prova da UAB foi o memoriais da defesa. Na hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, eu vou ser aprovada. Essa prova foi para mim. Porque foi muita coincidência, né? Que aí a peça que eu fazia tanto no estágio. A única diferença é que eu ia fazer a peça da defesa, né? E o teu estágio foi em vara criminal comum ou foi em tribunal do júri? Comum, comum. Mas aí, às vezes, eu assistia ao júri também, assim, porque eu gostava. Com certeza. Tem sangue de promotor na veia aí, de promotora, né? Eu até fiz um júri simulado na faculdade, que eu falei, eu só vou fazer se eu for a promotora. Aí, deixaram eu fazer o júri, participar. E aí, você, hoje, você estuda focada em concurso para o Ministério Público, correto? Sim. Então, o que aconteceu? Isso. Depois de formada, tive alguns problemas pessoais, algumas coisas na minha vida, tudo. E aí, meu pai, eu falei pro meu pai, eu quero prestar o concurso do MP, né? Eu quero fazer cursinho. Aí, meu pai me ajudou. Ele falou, eu vou pagar pra você o cursinho. E era um semestral, magistratura e Ministério Público. Eu fiz esse cursinho. Só que eu percebi que eu não era mais a mesma, né? Em 2015. Eu não tinha mais a mesma empolgação. Eu assistia as aulas do cursinho, mas quando eu chegava em casa, eu não estudava, assim, a lei seca. Não estudava... Eu só praticamente assistia a aula. E aí, eu passei 2015 inteiro fazendo cursinho. Aí, em 2016, assim, eu já tava um pouco mais desanimada. Eu falei assim, vou fazer uma pós. Aí, eu fiz essa pós que terminou no primeiro semestre de 2017. E, assim, depois de 2017, no segundo semestre, eles me convidaram pra fazer uma prova pra ser anotadora desse cursinho. Aí, eu fiz, passei. E aí, eu não pagava nada e terminei o cursinho. E aí, eu fui anotadora até o segundo semestre de... Não, o primeiro semestre de 2018. E aí, por coincidência também, eu tava lá no Facebook, apareceu um outro cursinho. Que falaram pra gente fazer inscrição e que o desempate ia ser por uma redação. Só que era um cursinho pra magistratura. Aí, eu falei assim, nossa, eu não posso tirar a vaga das pessoas mentindo. Eu tenho que falar que o meu sonho é o Ministério Público. E aí, eu falei, não sei, se eles me escolherem, vai ser porque eles quiseram. Aí, eu coloquei lá que eu achava que cada pessoa nasce com uma vocação. Que eu queria ter aula com desembargadores, com juízes. Que eu não queria parar de estudar, mas que eu não podia mentir. Que o meu sonho, todo mundo que sabia, que me conhecia, sabia que eu era apaixonada pelo Ministério Público. E aí, eu fiz esse cursinho, fiquei dois anos nele. Só que o meu grande erro foi, eu só assistia aula. Eu não tinha mais a motivação de ler e estudar em casa. E eu acho que esse foi o meu grande erro no mundo dos concursos públicos. E hoje você, então, como é que é a sua rotina hoje? Você falou que você é advogada profissional liberal. Você faz os seus horários. Como é que você faz os seus horários de estudo aí? Conta pra gente. Então, professora, eu vou ser bem sincera com a senhora. Eu estava desanimada. Eu não retomei os estudos da forma como eu queria. Eu estava muito desanimada. E outro dia eu estava no Instagram e apareceu a sua live pra mim. E eu acredito que nada é por acaso. Tudo tem um motivo. Quando eu entrei, eu falei assim, nossa, me deu um gás. Eu falei assim, eu tenho que voltar a estudar. E aí, depois, acabei sendo sorteada pra essa live. Então, eu tenho certeza que depois dessa mentoria, eu vou retomar meus estudos. Que responsabilidade que você colocou agora nas minhas costas, viu? Então, hoje eu tenho o horário disponível. Mas eu percebo, eu só preciso buscar o ânimo. Porque como eu não quis mais ficar... Eu até entrei no escritório, tudo. Mas eu não quis ficar, porque como o meu sonho sempre foi o concurso público. Então, hoje eu faço os meus horários. Às vezes eu trabalho, peticiono de madrugada. Então, é bem tranquilo. Mas você não trabalha mais em escritório, não, né? Você é profissional liberal mesmo. Não, não, não. É consciente, né? Liberal mesmo. Tá certo. Paz, aí é bem tranquilo, assim. Fazer as audiências de custódia, as peças, tudo. Atuo também bastante na área da família. Ação de guarda, alimentos. Então, como tudo é digital também, hoje em dia as audiências. Então, facilita a vida. Facilita bastante. Bom, e o sonho permanece o mesmo, né? Ministério Público, promotoria na vida. Permanece. Eu sinto que ainda está aqui. Até a minha família fala. Nossa, Tatiane, se dedica. Se você se dedicar, você vai passar tudo. Eu sinto uma cobrança, né? Porque meu pai fala assim, ah, já passou. Me formou em 2014, né? Bem novinha, com 22 anos. Hoje eu tenho 28, né? Ele fala assim, será que você passa ainda? Estuda, né? Estuda. Com certeza passa. Não se preocupe, tá? Pode falar com o seu pai isso que eu estou falando. Inclusive, mostra a live pra ele. Eles estão assistindo a live. Estão assistindo a live. Pode ficar tranquila. É, Tuli, Barbosa e Paulo. Estão assistindo. Um abraço aí pros seus pais, viu? Túlio e... Não, Paulo e Sueli. Paulo e Sueli. Ah, tá. O Paulo. Então, um abraço aí pro seu Paulo e pra dona Sueli. Podem confiar. Porque, inclusive, você já passou. Você já, inconscientemente... Eu também, quando fui aprovado em várias provas e concursos, eu não sabia que eu tinha um método de aprovação. Mas eu tinha. E, inconscientemente, você já tem dentro de você um método pra ser aprovado. Tanto é que você foi aprovado numa prova, que é a OAB. Tem algumas peculiaridades diferentes de concurso. Mas o estudo, né? Em geral, é o mesmo. Pra várias, né? Enfim, o estudo pra faculdade, o estudo pro vestibular, o estudo pra OAB, o estudo pra concurso, ele tem uma raiz comum. Então, essa raiz, você já tem. Você já construiu. Tá? E é sobre ela que você vai edificar agora a sua aprovação. Só vou mandar... Ó, tem muita gente. Você tem um monte de fã, viu? É... Vou mandar pro Kevinho, pra Fernanda, tá? É... Quem mais que entrou aí, cara? Um monte de gente falando aí. O Rafael Miranda, né? Nosso grande Rafael. Já foi, inclusive, mentorado aqui numa noite. Ó, a Loury Bruno, tá? Falou, ó. Passou na OAB com 20 minutos. É meu noivo, Loury Bruno. Aí, ó. Pronto. Legal. Então, cara, você tá cheio aí de fã. Ó, a Tati é uma inspiração. A Anne Ponce falou, viu? Que você é uma inspiração pra ela. Minha amiga. E vai continuar sendo, viu? Vai continuar sendo. Mandar um abraço aqui pro Mike. Pessoal, é um monte de manifestação, viu? Eu tô no perfil novo. Eu tô construindo esse perfil aqui, tá? E aí, eu não sei se a gente vai derrubar daqui a uma hora, certinho, né? Então, a gente... Vou ter que objetivar aqui. Não vou poder mencionar o nome de todo mundo. Mas se eu conseguir linkar as perguntas que vocês fizeram aqui no chat, pode ter certeza que a gente responde aqui, tá? A Anne Ponce falou por futura promotora, viu? A Ariane também. É, amém. Vai na sua posse, viu? Então, você tá cheio de fã e muita gente torcendo por você, tá? Então, assim, olha só. É muito legal porque a gente não percebe. Às vezes, fazer compromisso público, a gente se sente pressionado. Mas, na verdade, é uma coisa boa, né? Num certo sentido, se você não se cobrar demais. Se você entender que é aquilo que você quer na sua vida. E você faz... Por exemplo, se eu não tivesse feito alguns compromissos públicos, Provavelmente, eu não tava aqui hoje na live, como eu já tô aí há vários meses Fazendo live toda quinta-feira, às 20 horas. Porque eu me comprometi publicamente, né? Com todos os meus seguidores desse perfil novo e do perfil antigo também, tá? Então, eu faço lives todas as quintas-feiras, às 20 horas. Esse é um compromisso público que eu assumi. E isso eu não me sinto pressionado. Pelo contrário, me dá prazer de estar aqui. E eu tenho certeza que você, no seu processo de preparação, com aquele sonho grande na sua cabeça, você vai conseguir vencer muita coisa, porque você já superou muitos obstáculos na sua vida. E aí, obviamente, a gente tá aqui pra construir um caminho de aprovação pra você retomar os seus estudos. E como eu disse pra você anteriormente, você já sabe mais ou menos. Você me contou aqui, às vezes eu tava de cabeça baixa. Por que eu tava de cabeça baixa? Porque eu tava anotando as coisas que você tava falando, tá? E você me falou que você, na época de preparação pra OAB, o que você fez? Você fez um cursinho, você comprou um livro de preparação pra OAB específico, de preparação, e que você também fazia questões e você conferia o resultado que você tava tendo pra ver se estava dentro lá da nota de corte da OAB, que era 40 pontos. Não é isso? A prova da OAB é objetiva, são 80 questões. Me corrija se eu estiver errado. Se acertando 50%, você vai pra segunda parte. Isso mesmo. Pronto. Então, o que você fez? Você já tá usando aí mais ou menos um pouco da essência do diário de bordo do concurseiro, que você que me acompanha aqui sabe o que é, e vocês que não me acompanham, depois de passar a live, eu vou deixar o link na bio. O link na bio atual é o link pra você que quer participar da próxima mentoria. Então, se você for agora no meu link da bio, é um formulário que você vai preencher, vai participar até o final da live, e a Tati vai sortear no final o próximo mentorado do dia 6. Tá bom, pessoal? Então, o próximo ponto que é, que eu queria falar, a Zilde tá falando, parabéns, doutora Tati. Eu queria falar pra você o seguinte, a Tati, ela já utilizava uma essência do diário de bordo do concurseiro. O que é o diário de bordo do concurseiro? É uma forma de você documentar a sua jornada de aprovação. Dia após dia, o próprio nome já diz, é um diário. Então, você vai usar o diário no dia a dia dos estudos. Eu deixei o diário em formato analógico pra ser impresso, e também deixei um arquivo em Word pra quem gosta de usar a ferramenta eletrônica, né, digital. Então, como é que funciona o diário de bordo? Basicamente, você vai dividir a sua sessão de estudos em três partes. A primeira parte é fazer questões. E você vai fazer questões pré e pós consumo do material escrito, né, ou do PDF, ou pode ser também videoaula, daquele material que você estuda mesmo, efetivamente. É o que o pessoal considera material de estudo. Pode ser um PDF, pode ser uma videoaula, pode ser um livro de doutrina, pode ser uma sinopse. Então, antes de você consumir esse material de estudo, você vai fazer 20% da sessão, do horário que você reservou pros estudos, 20% deles você vai passar fazendo questões. Questões sobre o quê? Sobre o assunto que você ainda vai estudar. Esse método é um método muito antigo de um livro chamado Como Estudar, tá? Do James Dizzi, um livro antigo, mas da década de 70, onde ele falava do método Survey Q3R, era o método que ele usava. E o método, o S, né, era um acrônimo, né, o S era de surf, surfar. Você vai surfar no material que você ainda vai consumir em profundidade, mas você faz uma leitura de reconhecimento. O que é essa leitura de reconhecimento? Você tá despertando a curiosidade do seu cérebro e já está identificando pontos aonde você vai ter que concentrar mais pra entender. Então, você vai fazer uma primeira leitura rápida daquele material, só que essa leitura, no método do diário de bordo, que eu utilizo, ela vai ser por intermédio de questões. Então, você que vai estudar um assunto, por exemplo, eu sempre falo do controle de constitucionalidade, a gente usa o mesmo exemplo pra não fugir muito. Mas se você for estudar, por exemplo, dentro de direito constitucional, controle de constitucionalidade, você vai fazer questões de controle de constitucionalidade. Qual que é a questão? Claro, questões pro concurso que você sonha. No caso da Tati, vai ser pra MP, concurso de promotor. Então, você tem, você pode acessar gratuitamente um site de questões, tem planos gratuitos, o Q concurso, o TEC concursos, ou as ferramentas de cursos preparatórios, o CERS tem, o GRAM também tem. Então, os cursos preparatórios, em geral, que tem ferramentas de questões, você vai fazer 20% do tempo. Se você for pegar lá, uma hora, 60 minutos de questão, você vai usar 20 minutos, 20% dos 60 minutos, para fazer questões pré. E aí, você vai fazer as questões. Obviamente, o que vai acontecer? Você vai errar muito, não tem problema. Você anota quantos por cento de acerto você teve nessas 20% de tempo que você fez para questões pré. E aí, você passa para o material de estudos. Vai estudar controle de constitucionalidade. Só que, olha o que aconteceu. Você começou a ver como a banca cobra aquilo, quais são os temas mais visitados, e aí você já tem uma noção de onde você vai focar mais a sua atenção para, inclusive, elaborar o seu resumo. Então, cada sessão de estudos, você vai também no diário de bordo anotar. Lembra que você anotava o seu percentual de acertos? Aqui, você vai anotar também o seu percentual de acertos. Pós-pré-material de estudo e pós-material de estudo. Então, você vai ter uma comparação de como é que você estava antes de estudar o material e depois de estudar o material. E isso vai servir para você controlar diariamente o seu objetivo final. Você controlava como você queria ser aprovado na UAB e agora você vai controlar no teu concurso de promotor. Então, certamente, se você estiver fazendo o concurso de promotoria, você vai querer o de promotor de São Paulo, mais ou menos, pelo que eu entendi, é o objetivo final. Então, você vai ver no último concurso do MT São Paulo qual foi o último candidato aprovado e nomeado e vai ver qual o percentual de acertos dele para a nota de corte, para ser aprovado e nomeado. Então, essa vai ser a sua nota de corte no início da sua preparação. Dia a dia, você vai conferir para ver se você está atingindo esse percentual. E aí, você estuda e você vai fazer sinopse, você vai fazer um resumo daquilo que você estudou. Então, controle de constitucionalidade, como é que a gente faz resumo? Agora, eu vou falar um pouquinho de resumos. No seu dia a dia de estudos, as pessoas, elas têm uma insegurança, talvez, não sei se é ansiedade, se é insegurança, é um pouquinho de tudo, a gente sabe que tem que ter uma base emocional forte para quem estuda para concurso e, nessas horas, às vezes, um pouco de cada emoção ataca. E aí, o que a gente faz? A gente tem mania de querer provar para a gente mesmo que a gente está estudando e aí tem gente que resume, se você está resumindo um livro, sei lá, vamos pegar uma sinopse qualquer aqui da Saraida aqui, pega uma sinopse aqui. Tem gente que faz um resumo maior do que essa sinopse. Então, ele resumiu ao contrário, é o contrário do resumo. Na verdade, como que tem que ser feito um resumo? O resumo é importante. Ele vai ser usado para as revisões no futuro e ele tem que ser feito confiando na memória. Então, em geral, o resumo tem que ser resumido mesmo hierarquizando e topificando a matéria. Então, se você está estudando lá controle de constitucionalidade, a primeira coisa que fala lá quando estuda em controle de constitucionalidade é os pressupostos ou os requisitos do controle. Tem que ter condição rígida, tem que ter parâmetro de controle, enfim, aí tem os requisitos. Então, o que você vai anotar? Ponto 1, controle de constitucionalidade. Ponto 1, ponto 1, requisitos. Ponto 1, ponto 1, ponto 1, requisitos. Aí você coloca o primeiro requisito, constituição formal. Ponto 1, ponto 1, ponto 2. Aí você vai colocando os requisitos. Aí o próximo ponto, qual é? Sistema de controle de constitucionalidade. Então, você vai botar ponto 1, ponto 2, sistema de controle de constitucionalidade. Ponto 1, ponto 2, ponto 1, controle concentrado. Ponto 1, ponto 1, ponto 3, 1.2.2 controle difuso e aí vai, misto você vai topificar e hierarquizar aquele conteúdo que você está estudando tem certeza que de 10 páginas você vai resumir mais ou menos por umas duas e dentro dessa topificação você vai colocar as palavras-chave, tem gente que não sabe fazer resumo e coloca lá, por exemplo eu costumo dar o exemplo também do artigo 5º da Constituição direitos fundamentais aí o artigo 5º inciso 1º que é o princípio da isonomia material entre homens e mulheres aí as pessoas, a Constituição diz homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição aí como é que a pessoa resume? bota lá, isonomia material homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações perante essa Constituição não é essa a essência do resumo o resumo o que você vai fazer? quais são as palavras fundamentais para você fazer esse resumo? você vai cortar artigo você vai cortar em geral adjetivo preposição muita coisa você vai cortar a ideia central do artigo 5º inciso 1º da Constituição é homens igual você pode botar o símbolo matemático homem igual a mulher aí abre uma chave e bota direitos e obrigações essa é a essência do artigo 5º inciso 1º então você está estudando direitos fundamentais número 1, direitos fundamentais 1.1, princípio da isonomia 1.1.1 homens igual a mulheres abre paz, direitos e obrigações cara, você já resumiu aí você está hierarquizando você está topificando e você está resumindo efetivamente a matéria então, dentro da sua sessão de estudo você começou com questões pré 20% do tempo você passou a consumir propriamente dito o material se foi uma sinopse se foi um PDF e aí você começou a resumir e a topificar terminou faltou 50% do tempo vai ser para consumir o material 30% final então você consumiu 20%, 50% e os 30% da metodologia do diário de bordo é fazer mais questões e você fazia isso na época que você já estava ensinando para o AB você fazia o cursinho você lia o livro você fazia questões e você controlava quantos por cento você estava acertando e é mais ou menos a mesma filosofia que você pode adotar no seu concurso de promotor de justiça para o Ministério Público do Estado de São Paulo então, você vai fazer exatamente vai utilizar a metodologia do diário de bordo vai ver qual é a nota de corte do último aprovado e nomeado para o concurso do MP São Paulo e aí você vai começar a fazer os seus resumos diários isso é a sua sessão diária de estudo aí você vai perguntar mas professor como que eu vou saber o que eu vou estudar aí já é um planejamento estratégico o que estudar como estudar no dia a dia é o diário de bordo do concurseiro agora o que estudar no dia a dia depende de alguns pressupostos quais são eles? o primeiro é o que você já fez você já escolheu o seu sonho de aprovação você já tem um sonho ardente dentro do seu coração que é ser promotora de justiça isso te move está provado que esse sonho ele te chama constantemente não sei se você já assistiu eu tenho criança já assisti não sei se você já assistiu o filme Moana da Disney já assistiu ou não? acho que não não lembro não então assista esse filme porque ele vai falar exatamente do sonho que chama a pessoa o filme ele retrata bem isso a pessoa tinha o sonho de ir para o mar conheceu o mar e enfim o sonho de vez em quando batia na porta me parece que é o que acontece com você e aí a partir do momento que você escolheu a carreira do sonho eu aconselho você a ter uma trilha de aprovação o que é uma trilha de aprovação? se você quer ser promotora de justiça obviamente você vai ter que fazer concurso entrar no campo de batalha isso é muito importante você entrou no campo de batalha você fez uma primeira prova para o AB não foi aprovada voltou para o campo de batalha e ganhou a guerra ali na segunda prova então constantemente para quem quer passar numa prova em um concurso público você tem que entrar no campo de batalha claro nós estamos em tempos difíceis onde os concursos são menores eu tenho certeza que para frente isso vai mudar muito radicalmente para o oposto hoje as pessoas o concurseiro que eu chamo de concurseiro mediano medíocre é aquele concurseiro que reclama mas não tem concurso eu estou estudando e ele vai continuar reclamando quando sair um monte de concurso um monte de edital um monte de prova mas tem muito edital e tem muita prova tem que fazer o que tem que ser feito no momento então agora é o momento de plantar de vocês estudarem e quando as provas vierem é o momento de ir para o campo de batalha e fazer prova você quer Ministério Público você vai fazer quantos concursos estiverem abertos para o Ministério Público que forem possíveis óbvios de você fazer Ministério Público do Rio São Paulo Minas Gerais o que der para você viajar pelo Brasil de carro de avião quando for e como for se for possível você vai fazer aí você vai me perguntar mas eu posso fazer outros concursos que não de promotor também pode desde que você não estude especificamente para esses outros concursos você vai ter a sua trilha de aprovação focada no Ministério Público fazer concurso que faça qualquer ó técnico analista defensoria magistratura pode fazer qualquer concurso tá é bom entrar no campo de batalha então de repente você não consegue sair de São Paulo para fazer outros concursos abrir o magistratura de São Paulo faça a magistratura de São Paulo abrir o defensoria de São Paulo faça a defensoria abrir o analista da defensoria faça a analista e assim sucessivamente tá legal então você vai escolher sua trilha de aprovação e vai entrar no campo de batalha para que entrar no campo de batalha para estar sempre exercitando e batalhando e aí a outra outro ponto chave que eu vou te falar na sua estratégia de preparação é fazer um estudo estatístico estratégico dessa trilha de aprovação que você escolheu então isso é muito fácil de fazer nos sites de questões como QConcurso TECConcurso você bota os filtros direitinho por cargo e não escolhe banca e nem escolhe ano você vai ter um filtro geralzão daquilo que mais cai e aí eu tô falando de ciência tô falando de ciência porque a estatística é uma ciência que emprega um método matemático e é um método comprovado né então por exemplo se você tá começando a estudar para promotor de justiça óbvio que qualquer um que começa a estudar tem que focar naquilo que estatisticamente mais cai correto então por exemplo o ministério público não vai cair muito habeas corpus porque o habeas corpus apesar do promotor do membro do ministério poder manusear esta ferramenta esse remédio constitucional essa ação autônoma de impugnação não é muito típico do ministério público fazer isso então certamente se você for fazer um estudo estatístico você vai ver que vai cair muito mais sei lá nem revisão criminal habeas corpus e revisão criminal revisão criminal o ministério público não pode fazer você não vai cair tanto mas com certeza vai cair reze vai cair apelação denúncia despencar e por aí vai pedido de prisão preventiva enfim vai cair muita coisa relacionado ao estudo estatístico então dentro da sua trilha de aprovação você vai fazer um estudo estatístico estratégico das matérias macro temas e micro temas que mais caem então vamos pegar aqui no ministério público alguém duvida que penal e processo penal são matérias muito mais relevantes estatisticamente do que vamos pegar aqui direitos humanos do que vamos pegar aqui outra que sei lá criminologia agora já não conclui defensoria não criminologia já é mais importante então você vai dentro da sua trilha de aprovação você vai fazer um estudo estatístico estratégico e vai começar a montar um cronograma e um ciclo de estudos com base no que mais cai feito isso você vai passar para um quadro horário você vai fazer um mapeamento da sua semana e do seu dia do seu dia a dia você vai colocar os horários que você se desloca os horários que você dorme os horários que você acorda os horários que você faz as refeições e os horários reservados para os estudos e aí você vai computar depois que você colocar no papel toda a sua semana você vai computar quantas horas diárias líquidas você tem para estudar líquidas não quantas horas diárias você tem para estudar e semanais porque é com base nesse percentual que você vai montar o seu ciclo de estudos e vamos supor que você fez isso tudo e identificou que você tem lá 20 horas para estudar por semana 20 horas e aí dentro dessas 20 horas você tem 4 horas por dia então obviamente você vai estudar de segunda a sexta 5 horas 4 horas de segunda a sexta dentro dessas 4 horas e 20 horas semanais você vai começar a estudar as matérias estatisticamente mais relevantes e esse é um ponto inicial para você montar o seu ciclo de estudos o que é o ciclo de estudos quantas matérias você saberia responder Tatiana quantas matérias você tem no seu ciclo de estudos para promotor de justiça conta para mim você sabe responder aí por alto então eu até anotei aqui o que cai na primeira fase quantas questões caem tem 15 questões processo penal 12 questões direito civil só as matérias só as matérias você já somou todas você tem essa noção aí não uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez são dez matérias não dez isso dez até pouco será que não é mais são só dez não tem problema penal processo penal direito civil peraí deixa eu ver penal processo penal civil processo penal administrativo condicional ECA ECA empresarial empresarial direitos difusos e coletivos coletivos direitos humanos administrativo já falei né eleitoral eleitoral não falou não eleitoral 11 isso acho que foi essa eu não sei se eu anotei as mais importantes eu tinha anotado as mais importantes mas vamos supor que sejam só 11 normalmente até mais mas tudo bem 11 matérias se você tem quatro horas para estudar por dia e 20 horas semanais talvez você não consiga encaixar o estudo de 11 matérias durante a semana o que você vai fazer você vai pegar as estatisticamente mais relevantes as que tiverem peso maior no edital normalmente as carreiras jurídicas não tem peso no edital todas valem a mesma coisa então você pode desconsiderar mas para aqueles que estão assistindo a live aí e tem por exemplo concurso de analistas que tem peso português costuma ter peso 2 você vai levar isso em conta para fazer essa classificação que eu estou falando e também a sua dificuldade e a facilidade com a matéria então dentro dessas 11 matérias você vai classificá-las de acordo com 3 critérios no caso seu vai ser 2 eu vou falar os 3 mas depois a gente desconsidera o terceiro primeiro relevância estatística segundo dificuldade facilidade e o terceiro é o peso que não tem nas carreiras jurídicas então vamos pegar esses dois quesitos aqui que você vai classificar 11 matérias então você vai somar dois quesitos e vai ver essa matéria 1 aqui constitucional cai muito cai muito eu tenho muita dificuldade tenho muita dificuldade então dois pontinhos para essa matéria aí você vai fazer uma classificação das matérias e aí as matérias que tiverem o número 2 que você classificou com 2 você vai reservar 8 horas semanais de estudo para ela aqui foi peso 1 no caso você somou deu 1 você vai reservar 4 horas de estudo e aqui deu 0 você vai selecionar 1 hora por semana para estudar e aí você vai jogar essas matérias no seu ciclo de estudos se você tem 20 horas para estudar olha que coisa interessante se você classificar uma matéria com peso duas matérias com peso 8 que deu 2 pontos que você vai estudar 8 horas só aí já são 8 horas semanais 16 horas você tem 20 horas sobrou só 4 horas então você vai conseguir incluir mais uma matéria de 4 horas ou 4 matérias de 1 hora então essas 11 matérias como é que você vai fazer você vai ter que descartar algumas do ciclo inicial e deixar ela no banquinho de reserva e aí vai começar a girar seu ciclo de estudos até fechar o edital ou as matérias mais importantes daquelas matérias e aí quando você terminar uma matéria no ciclo você vai marcar um asteriscozinho e ela vai entrar em modo revisão o que é o modo revisão? modo revisão é uma hora por semana só pronto você já tem aí a base para você começar a caminhar nas estradas dos concursos e aí você vai falar e agora professor? depois desses passos é fazer ajustes pontuais em vários aspectos aí tem muito aspecto não dá para a gente consumir uma live aqui falando de cada um desses detalhes mas tem sono tem alimentação tem atividade física tem técnicas de memorização técnicas minimemônicas tem como fazer revisões N como estudar por questões tem como resolver questões de determinadas bancas e de outras bancas aí eu vou deixar depois livre para você fazer perguntas específicas dentro do que eu falei mas como você está voltando a estudar agora eu queria pontuar e deixar bem claro isso para você você já tem dentro de você todos os requisitos básicos para ser uma futura promotora de justiça você já tem um sonho ardente dentro do seu coração e agora falta a gente fazer o que? esquadrinhar esse sonho transformar esse sonho em objetivos claros que é a sua trilha de aprovação e os objetivos a gente está transformando em metas e métricas as metas seriam justamente as metas de estudo de matérias que é o planejamento da sua semana de estudos e as métricas são exatamente aquelas que eu já proponho no meu diário de bordo do concurseiro que é você estudar e fazer questões pré e pós material de estudos com foco olhando lá a nota de corte do último concurso eu vou abrir aqui rapidamente para o chat tem muita gente aqui gostando da live tá o Matheus Alvim olha só Matheus Alvim professor como voltar ao mesmo ritmo de estudo quando você tem uma grande pausa e quebra de ritmo por onde começar novamente fazendo revisões eu tenho certeza que essa pergunta aqui do Matheus Alvim é mais ou menos uma pergunta que você deve estar se fazendo por quê? porque você parou algum tempinho aí nessa estrada dos concursos quando a gente para durante muito tempo o melhor a se fazer é começar do zero de novo por quê? a não ser que você já tenha o edital em mente se você está estudando descompromissadamente e voltou a estudar aí você fazendo um planejamento direitinho montando de novo o seu ciclo e voltando a estudar as matérias o que você estudou você não vai perder porque provavelmente você vai avançar mais rápido quando você atingir essas matérias de novo e quando você quando você tem muito tempo provavelmente talvez você tenha até esquecido muitas das coisas então você realmente você precisa começar do zero agora quando você faz o estudo por ciclos e a gente está num tempo de pandemia aconteceu com muitos mentorados meus com muitos alunos e com vários seguidores contrair o coronavírus e aí felizmente se recuperou e eu torço todos nós torcemos para que todos se recuperem que seja apenas uma grave uma passagem rápida quando você passar do pior quando você faz o estudo por ciclos que eu ensinei para vocês nessa live o que vai acontecer você já vai saber exatamente onde você parou dentro do estudo estatístico estratégico e dentro da matéria porque você vai classificar a matéria de acordo com a relevância estatística e vai poder voltar então você sabe por exemplo que você tem 20 horas semanais para estudar aí você vai falar mas professor Holden eu não consegui estudar na segunda-feira não tem problema se você usa o ciclo de estudos você sabe exatamente qual é a próxima matéria que você vai ter que estudar e você volta a estudar dela e dentro da matéria você vai saber qual o macro tema e micro tema necessário então quando a parada é mais ou menos até um mês dá para voltar do mesmo ponto que você começou anteriormente agora se vocês estão sem estudar seis meses há um ano o ideal e a minha recomendação é que vocês comecem de novo do zero e preferencialmente como eu falei das disciplinas com mais relevância estatística porque é comum inclusive Tatiana eu não sei se acontecia muito comigo eu ficava muito tempo sem ver uma matéria eu não tinha muita depois eu posso até falar enfim não é o caso da gente abrir esse parênteses aqui mas por não ser tão disciplinado assim na época às vezes eu bobeava e começava a estudar outra matéria de novo só que eu começava do zero e do início então vamos supor que eu estava voltando a estudar Direito Civil eu começava de novo a estudar Líndib imagina para a Defensoria você ficar repetindo estudar Líndib virar um especialista de Líndib um doutor em Líndib sendo que na Defensoria caem mais famílias e sucessões entendeu imagina lá no Ministério Público você estudar só princípios do processo penal contraditório ampla defesa e tal e no processo penal você vai cair lá tribunal do júri procedimento tribunal do júri que você não conseguiu nem chegar lá na frente da matéria então tem que saber parar tem que saber voltar de acordo com o tempo que você parou teve mais uma perguntinha aqui deixa eu só ver rapidamente obrigado pela dedicação a M. Midi Lima boa noite fantástica lá e professor te acompanhava pelo GRAM obrigado pela dedicação de sempre nos ajuda muito na caminhada olha eu que agradeço a gente está junto aqui que bom que você está aqui com a gente de novo como ter gás para estudar estando em escritório que eu acho que é uma coisa também que você pontuou essa pergunta é da Marcela Matheus Marcela olha só a própria a própria Tati Cândido falou isso também que ela deixou o escritório até para conseguir estudar mais mas tem gente que não consegue eu por exemplo quando eu estava estudando para a prova de concurso eu tinha sido aprovado na Caixa e antes da Caixa eu advogava em escritório privado então eu fiquei muitos anos conciliando trabalho e estudos é fácil não, não é fácil agora todo mundo pode reclamar de alguma coisa quando eu tinha tempo livre eu reclamava que eu não conseguia me concentrar muito eu tinha um tempo muito livre aí minha mãe pedia para fazer compra aí meu pai fazia não sei o que então enfim quem tem muito tempo livre reclama que tem muito tempo livre quem tem pouco tempo livre reclama que tem pouco tempo livre então não é eu costumo sempre falar isso não é o tempo que você estuda é como você estuda no tempo que você tem tá então para quem estuda em escritório evidentemente que vai ter mais dificuldade se faz oito horas de trabalho não é Tati imagina você sair às oito horas da manhã e voltar às cinco horas da tarde ou até mais tarde dependendo do deslocamento vai chegar e vai ter só o período da noite normalmente a noite é um período que o cérebro está um pouco mais cansado então o que você vai ter que fazer estudar aos finais de semana com mais intensidade aproveitar ao máximo os tempos livres que você tem principalmente no meio da jornada então às vezes costuma ter duas horas de almoço aqui em Brasília era até comum ter duas horas de almoço porque até quando eu mudei do Rio para Brasília eu fiquei até espantado com isso mas uma ou duas horas de almoço você não precisa gastar esse tempo todo para almoçar eu acho que uma meia hora já é o suficiente para você se alimentar uns 10, 15 minutos com calma e ter uns 15 minutos de descanso a outra meia hora você pode fazer o que? ler informativo você pode resolver uma bateria de questões você pode rever um resumo que você já fez anteriormente então quem trabalha e estuda tem que ser um mestre de descobrir claros no dia a dia que você pode estudar deslocamento no trânsito o tempo de deslocamento nas grandes capitais é um tempo fantástico para se estudar então ah, mas eu estou dirigindo cara, coloca audiobooks no carro coloca podcasts grava baixa a videoaula e bota para reproduzir enquanto você está no trânsito ou mesmo no ônibus no transporte público aí já dá até para ler também dá para ler enfim tem que encontrar os espaços os claros para poder fazer o tempo render ao máximo possível e obviamente utilizar os finais de semana que é quando o cérebro está mais descansado para inserir matérias que são mais difíceis e que tem uma incidência estatística maior essas são as dicas iniciais aí a gente podia falar mais mas o tempo é curto Tati, eu queria abrir a palavra para você para que você faça alguma pergunta sobre aquilo que eu já te falei para a gente poder avançar mais aí na live então, professor eu percebi que eu cometi alguns erros um deles foi em relação à revisão porque eu não tenho o costume de fazer revisão porque eu escrevo muito devagar e eu pensava assim se eu for resumir acho que eu vou escrever tudo então acho que esse foi um dos erros que eu cometi em relação ao que o senhor falou sobre fazer questões no início eu também não fazia às vezes eu tinha costume de fazer ao final ou só no fim de semana e até surgiu uma dúvida com o senhor falando isso que é o que o senhor acha eu tenho que fazer então questões antes de iniciar a matéria aí depois quando termina a matéria daquela matéria específica e sobre fazer uma prova completa no fim de semana isso é importante ou só as questões sobre aquele determinado assunto na semana já basta olha as provas obviamente que é o ideal você fazer por exemplo você quer promotor de São Paulo promotor de São Paulo já teve lá mais de uns 28 30 concursos certamente entendeu nem sei qual é o número que deve estar aí no promotor de justiça de São Paulo o que você vai fazer eu aconselho você adotar uma periodicidade maior para fazer provas por quê porque tem pessoas que se desanimam porque enfim não chegaram naquelas matérias todas eu recomendo que quando você vai começar a sua jornada então por exemplo você que vai começar agora a sua jornada de preparação para aprovação faça a prova do último concurso não tem problema anota que for não tem problema você guarda e anota lá essa prova aqui eu fiz dia tal no início da minha preparação e acertei 50% líquido da prova então deixa essa prova guardada você já vai ter ideia do monstro que você vai enfrentar que na verdade não é nenhum monstro na verdade é o desafio eu costumo dizer assim na vida a gente não tem resultado negativo a gente tem aprendizado então falo isso para o meu filho inclusive meu filho tem prova amanhã ele estava morrendo de meia de nota eu falei filho não tem problema errou é um aprendizado a gente aprende com os próprios erros sim e é importante então você vai deixar essa prova de lado aqui com o tamanho que ela for de desafio para você de aprendizado para você e você sabe aquilo que você vai ter que enfrentar tem uma passagem até do sutsune na arte da guerra que ele fala aquele que conhece a si mesmo e não conhece o inimigo ganha uma batalha aquele que conhece o inimigo mas não conhece a si para cada vitória tem uma derrota e aquele que conhece a si mesmo e ao inimigo ganhará todas as batalhas enfim você está conhecendo o seu inimigo é uma parte da sua preparação conhecer o inimigo e quando você faz questões você também está conhecendo entre aspas o inimigo então depois que você fez essa primeira essa prova do último concurso no início da sua preparação quanto em quanto tempo você vai fazer as provas anteriores eu aconselho mais ou menos três meses é um prazo razoável desde que não tenha edital na praça se já tiver edital na praça de mês em mês vale a pena fazer se o edital ainda não está na praça é de três em três meses por quê? porque certamente você já vai estar num ritmo melhor você já vai ter consumido muita matéria do edital e vai conseguir conseguir enfrentar com mais realisticamente porque o dia da prova quando chegar obviamente você vai estar muito melhor do que aquele simulado que você fez de três em três meses mas faça eu achei muito interessante o que você falou eu não aconselharia fazer todo final de semana mas sim no seu caso principalmente que está começando agora a preparação de três em três meses quem já fechou o edital e quem está em modo revisão em todas as matérias aí você pode fazer sim simulados que são inclusive de cursinhos simulados que você tiver você pode fazer só queria lembrar uma coisa antes de você me fazer mais uma pergunta a gente tem que sortear daqui a pouco quem vai ser o próximo mentorado da próxima live a gente tem bastante pessoas hoje aqui no chat eu agradeço muito gostei demais da presença de vocês a Tati Cândido trouxe muita gente inclusive e aí entra no link que está na minha bio preencha o formulário agora porque daqui a uns 5 minutos a gente vai ter que sortear Tati eu não sei se vai cair a live daqui a uma hora daqui a uns 5 minutos a gente vai ter que sortear o próximo e eu espero que vocês estejam aqui para serem os próximos mentorados da próxima quinta-feira dia 6 de maio às 20 horas Tati tem mais alguma pergunta? Manda aí para mim o senhor citou acho que foi um outro erro meu também o senhor citou que o ideal é prestar provas no Brasil inteiro no começo eu fiquei muito relutante eu pensava que eu tinha que prestar só em São Paulo eu pensava eu moro aqui eu não quero provas em outros estados aí esse ano eu comecei a pensar não eu quero prestar no Brasil inteiro e o senhor indica isso então tem que prestar o MP em todos os locais muito bom você ter feito essa pergunta porque eu até quero enfatizar um outro ponto além de você entrar no campo de batalha e aprender mais fazer provas em outros estados aumenta a sua chance de aprovação é um erro comum dos concurseiros você imagina olha só vamos imaginar aqueles que estão assistindo a live agora e que querem concurso para o Ministério Público do Trabalho o Ministério Público do Trabalho abre concurso de 4 em 4 anos o Ministério Público Militar de 4 em 4 anos que abre concurso imagina você fazer um concurso para o Ministério Público Militar o Ministério Público do Trabalho de 4 em 4 anos e não ser aprovado ou imagina você foi aprovado na objetiva e levou bomba na discursiva você vai demorar muitos anos mesmo para ser aprovado a não ser que seja realmente a cereja do bolo a última coisa que você queira fazer na vida eu aconselho você pegar uma trilha de aprovação a trilha de aprovação são os concursos que tem similaridade ou de matéria ou de atribuição do cargo então para você que sonha ser promotora ser promotora de São Paulo ser promotora do Rio ser promotora do Espírito Santo é promotora igual com as mesmas atribuições do cargo e o salário principalmente no Ministério Público é muito igual no Brasil todo então você não vai ter nenhum prejuízo do exercício do prazer que você vai ter na atribuição do cargo e nem subsídio remuneração do cargo então quando você faz isso você está melhorando o seu processo de preparação e aumentando e maximizando a sua chance de ser aprovada então por isso que eu te aconselho fortemente a também fazer concurso para MP de outros estados e eventualmente vamos supor que você passe no concurso para o Ministério Público lá do norte do Brasil não gostou faz depois o concurso para o MP de São Paulo continue estudando não tem problema nenhum se você no final das contas se encantar e quiser ser Ministério Público de São Paulo de qualquer jeito mas não custa porque quando você exerce o cargo você está ganhando título você está ganhando experiência e você vai continuar estudando porque ao praticar ao praticar o que o promotor faz você está colocando para dentro a matéria também é uma fase ativa do aprendizado muito importante então é isso que eu queria falar para você eu vou fazer o sorteio agora Tati a gente conversou a conversa está tão boa que o tempo passou voando eu nem percebi então eu queria agradecer inclusive aqui eu serei juíza está falando dicas de ouro só dicas de ouro a cada live eu aprendo mais e aí eu queria saber pessoal quem é que preencheu o formulário e ainda está na live levanta o braço manda um oi dá um hashtag eu estou aqui coloca qualquer manifestação aqui no chat para eu saber foram 35 pessoas que preencheram o formulário assim como a Tati Cândido fez há duas semanas atrás para ser sorteado e participar da live do dia 6 eu quero saber coloca aqui no chat a Silvia Monteiro falou vamos lá o Rafael está na área quem mais eu quero saber quem mais acho que a Midian fala para a Midian fazer a inscrição Midian faz a inscrição aí agora no formulário manda aí para a gente poder te sortear vamos lá eu vi aqui os últimos deixa eu dar um refresh aqui no formulário para saber quem é que preencheu e quem é que está online vamos lá a internet aqui está um pouquinho lenta a Marcela Matheus está aí deixa eu ver aqui a Marcela se inscreveu o Rafael deixa eu ver quem mais aqui está falando a Silvia Monteiro oi estou aqui Sueli Sully Barbosa deixa eu ver se ela preencheu aqui ah não a Sully é minha mãe ah tá beleza muito legal vamos ver se tem mais gente aqui Silvia Monteiro deixa eu ver se ela preencheu Paulo Fernando entrou agora Marcela Matheus e Rafael Miranda agora viu vamos ver se tem mais alguém se não tiver vamos sortear com vocês dois mesmo viu vamos lá Silvia Monteiro dou-lhe uma dou-lhe duas ninguém mais falou então olha só eu vou escrever aqui o nome dos dois viu tá aqui o Rafael tá e a o que foi mesmo que eu falei meu Deus a Marcela tá Silvia foi a Silvia a Silvia também eu acho né deixa eu ver aqui a Silvia preencheu deixa eu ver se ela preencheu aqui o formulário tem que preencher o formulário viu vamos ver aqui Silvia 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 vamos lá estou dando um refresh aqui para ver quem é que está 37 então provavelmente foi ela ADV Simone da Silvia é isso? será que é essa? é minha amiga também a Simone vamos lá ADV Simone da Silva então já tem três tá ADV Simone da Silva estou apagando aqui para a gente já fazer o sorteio eu acho que está na live a Marcela a Midian acho que não preencheu Midian Marcela Silvia Simone e o Rafael o Rafael cinco pessoas já vamos lá não consegui hoje semana que vem eu preencho beleza preenche aí pessoal e por último vou botar aqui a Marcela Marcela tá vou arbitrar números aleatórios aqui para cada um deles você não vai saber Tati e aí eu vou pedir para você falar aqui o número tá vamos ver aqui se tem mais alguém vou dar o último refresh se não tem medo do Instagram derrubar a nossa live tomara que não vamos ver aqui último refresh 37 então vão ser três hoje tá fala o número aí de um a três três número três Simone ah parabéns Simone parabéns você foi a escolhida aí para a live da semana que vem na live do dia seis quinta-feira seis de maio às vinte horas agradeço a participação da Marcela do Rafael e a todos aqueles que inclusive pronto a CIS e a DV também tá aí na área tá muito bem parabéns vamos nós juntos aí semana que vem o Tati é o seguinte eu não sei eu acho que não vai derrubar porque tá faltando um minuto e não apareceu contagem regressiva aqui a gente pode ficar mais um pouquinho quero abrir para você fazer mais alguma pergunta e fazer depois as suas considerações finais o tempo passa muito rápido é uma pena fiquei triste passou rápido mesmo tá e eu queria que você perguntasse aí mais alguma coisa e a gente responde e a gente vai depois partir para infelizmente para o encerramento da live vamos lá sou todo o senhor falou o senhor falou sobre conciliar com outro cargo né sobre o Ministério Público e Magistratura só que com foco no Ministério Público mas por exemplo a magistratura ela tem algumas matérias diferentes humanística tem tributário que não tem no MP São Paulo tem a humanística então eu não vou estudar essas matérias se eu for prestar esse concurso público na magistratura é exatamente olha só o que que acontece aconteceu comigo na minha vida eu não queria na época magistratura não queria na verdade não é que eu não queria eu não estudava para a magistratura e não sonhava com a magistratura veja bem vamos dar a exata dimensão das palavras mas por exemplo fiz um concurso passei para juiz do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia como que isso aconteceu eu estava estudando especificamente para esse concurso não mas óbvio eu passei na primeira fase nas objetivas e fui chamado para as provas discursivas de sentença o que que eu fiz meu amigo para tudo aqui vamos estudar um pouquinho com o enfoque para a magistratura porque é um problema eu até brinco nas lives anteriores é um problema filosófico muito bom para ser resolvido eu queria MP passei na magistratura que belo problema filosófico para a gente resolver então o que que acontece às vezes a carreira te escolhe você está estudando na trilha de aprovação do Ministério Público passou na primeira fase para a magistratura de São Paulo por que não parar um pouquinho os estudos para o Ministério Público e focar estudar um pouquinho de tributário você já vai estar muito avançada nos estudos você pode parar um pouquinho para estudar tributário você pode parar para estudar humanística são matérias entre aspas menores inclusive quando a gente estuda para concurso normalmente a relevância estatística vai para aquelas matérias que são o esqueleto de todas as outras que é civil processo civil penal processo penal administrativo e constitucional então você já vai ter uma boa base nisso você vai estudar um pouquinho de humanística depois passando para a primeira fase das objetivas então faça todos os concursos e eventualmente se você passar numa segunda fase para a magistratura para a defensoria de São Paulo quem sabe você não transforma o seu sangue de sangue vermelho para sangue verde e aí começa a estudar uma criminologia um direitos humanos mais aprofundado perfeitamente possível e até recomendável não há problema nenhum e se daqui a pouco você passar e tiver o problema filosófico enfim você soluciona depois vai no psicólogo conversa com a família e é um grande problema a ser resolvido para todos nós deixa eu ver aqui mais alguém que está falando alguma coisa pô Tati ajuda aí a Marcela Matheus falou pessoal olha só infelizmente o tempo está acabando eu vou agradecer muito adorei a live passou muito rápido a nossa participação aqui foi muito ativa vocês foram demais eu serei juíza o Moraes a Tati Tati Roll a Isla não Lisiânia o CA Cordeiro enfim todo mundo que passou por aqui a Marcela Matheus a Cise advogada que é a Simone a CA Cordeiro o Jairzinho enfim todo mundo o Rafael todo mundo que passou por aqui o pessoal que é que é da minha mentoria também e passou por aqui muito obrigado o Mike de Souza quero agradecer demais a live eu adoro fazer essas lives a live com a Tatiane foi muito legal ela tem uma experiência de vida muito bonita uma enfim uma história de vida de dificuldade de superação eu tenho certeza que você está no seu caminho correto de aprovação começando a retomar os estudos você já tem dentro de você instintivamente como ser aprovada basta fazer uns ajustezinhos que eu te falei nessa live inclusive a live vai ficar gravada aqui no perfil do Instagram depois eu vou subir ela para o YouTube por uma semana se você quiser divulgar para os seus amigos viu Tati inclusive voltar para anotar as dicas com mais calma do que eu dei na live de hoje fiquem à vontade e eu tenho certeza que você vai se desenvolver aproveita também pode me mandar mensagem lá nos stories se você tiver alguma dúvida das dicas que eu te passei alguma coisa eu fico a sua inteira à disposição e de todo mundo que assistiu a live de hoje e assim desejar muito sucesso eu tenho certeza que o Brasil vai ter muito a ganhar se você for promotora de justiça é uma pessoa vocacionada sonhadora e eu tenho certeza que colocando em prática e persistindo nessa trilha de aprovação fazendo esses ajustes você vai conquistar a tua tão sonhada aprovação e nós torcemos por isso eu especialmente queria abrir para você agora fazer essas considerações finais e aí infelizmente chega uma hora que a gente vai ter que encerrar a live mas fica à vontade a palavra é sua obrigada professor eu quero agradecer imensamente essa live foi muito especial para mim tenho certeza que para todos os meus amigos também eu estou super emocionada muito obrigada pela torcida pela mentoria com certeza eu vou mandar várias perguntas porque com o senhor com as suas explicações surgiu várias dúvidas porque eu via o concurso de uma forma e eu percebi que é um leque que eu posso melhorar muito o meu estudo então eu quero agradecer de verdade quero agradecer também a minha família os meus amigos a todos e se Deus quiser vai dar tudo certo eu também agradeço a participação deles na live mostra que o seu eu te falei o compromisso público existe e o apoio certamente você tem um apoio muito forte apesar das vezes a gente se sentir pressionado mas saiba que tudo aquilo que eles fazem é para o seu bem então mesmo que você se sinta um pouco pressionado e as vezes você pode até dizer isso para eles mas cara você tendo esse apoio certamente você vai mais longe com certeza melhor do que não ter apoio nenhum obrigado pela participação deles aí na live obrigada professor olha então pessoal infelizmente tudo que é bom passa muito rápido eu espero aí ver vocês novamente na próxima live da semana que vem com a Simone dia 6 do 5 mais uma live hackeando a aprovação com o professor Robin Macedo como recado final eu ainda vou deixar durante alguns minutos na minha bio aqui no link da minha bio um formulário para vocês preencherem e na próxima live participarem até o fim para poderem ser os próximos mentorados assim como o Rafael já fez assim como a Tati fez e eu tenho certeza que pelo menos durante uma hora poderia gerar mais valor se fosse mais tempo mas a gente só tem uma hora e nessa uma hora eu espero ter gerado valor aí para ela para todos aqueles que foram meus mentorados e para vocês futuramente então não deixa de agora acessar o link da bio mais alguns minutos para preencher o formulário e serem os próximos mentorados do professor Robin Macedo e é isso muito obrigado gratidão viu Tati a gente se vê espero vê-la também na próxima semana em mais uma das lives hackeando a aprovação com o professor estou querendo ser sorteada de novo de novo entra na fila aí o Rafael já está me pedindo de novo enfim quem sabe né vamos contar com a nossa eu amei amei a live muito boa também gostei muito viu e espero vê-los então na próxima quinta-feira nesse mesmo horário né às 20 horas aqui no perfil do arroba prof. Robin Macedo muito obrigado Tati muito obrigado a todos vocês que participaram um abraço e até a próxima obrigada Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto